Ei Platino, eu tô bugado, venha me matar, vem, tome, oxe, errei, ai tu tá achando que ser o bão do PVP, ih, tá com machado, meu Deus do céu, toma, tomou o 73, só mais um, toma o 108 na testa, morreu igual bosta, calma Platino, não dá liberação, não é assim, bem, ó o outro lá, vem cá, eu tô bugado, vem me matar, vem, ai, toma a banha pra cá, vem aqui logo, faz de conta que eu tô farmando, faz de conta que nem tô vendo nele, ué, fugiu, não, não vai fugir não, volta aqui, toma, tomou o 36, vem, vem aqui Platino desgraçado, vem, 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 cara, mas não é possível, tropa, esse cara, aí ó, tomou mais 21, 24, pô, tá tirando dano de bastão, eu encher a vida que já, já chega outro aqui, opa, esse tá um pouquinho de loot, ah, tem nada não, bom, então agora eu tô farmando o Rudo no primeiro dia do servidor, né, tropa, lembrando que eu tô na primeira hora, como eu falei pra você, galera, o que já era esperado, né, tropa, é, o loot da base tá queimando, não tem o que fazer, tem que esperar queimar, enquanto isso, né, a peça que eu comprei lá, deu pra avançar a bancada e ainda sobrou 345 peças, falta aí mais ou menos 235, 200 peças, né, tropa, que falta pra poder aprender a bomba óleo, então enquanto tá queimando o loot, eu tô farmando pra aprender a bomba óleo, a mesma coisa que eu faço quando eu não compro loot no servidor, tropa, ou seja, pra mim, praticamente tirei minhas dúvidas, galera, pra mim não compensa, tá, uma dica pra novatos aí, tropa, ó, tá vendo que eu tô com o meu loot, eu vou ali triturar as coisas, o que que eu vou fazer, ó, eu escolhi um local de, que deve me esconder, ó, perto de onde tá o triturador, ó, eu venho aqui, ó, atrás de uma árvore e escondo o meu loot, eu dropo todo o loot aqui, ó, que eu não quero perder, dropa tudo no chão, Platina, lembra que eu tô com uma cama aqui na mochila, tá, é certo que você sempre ande com a cama na mochila também, e coloca ali, caso você morra, você consiga pegar o loot, tá, então é uma estratégia, tá, Platina, eu vou pegar o loot aqui, eu não vou... colocar a cama ali, beleza, não vou esconder meu loot ali, galera, porque eu já, já tem muito tempo que eu jogo, né, tropa, então eu já tô meio profissional no PVP, né, esse dali é uma dica pra ti, Platina, você vai triturar as coisas, não fica com as coisas na mochila não, dropa em um local escondido, faz um jarvãozinho, se você não tem pedra na mochila, não faz um jarvão não, que não compensa, velho, porque se não você upar pra pedra, o cara vai e te mata, o cara vai lá, raia do jarvão e pega, né, então não compensa não, pega e esconde atrás de uma árvore, coloca uma cama ali, esconde atrás de uma árvore, loot e vai lá triturar, depois você triturou as coisas, enquanto você tá triturando, o cara te matou, o cara não vai pegar nada do seu loot, vai pegar só o que você levou pra triturar, mas se você tiver com a mochila cheia, o cara não vai pegar só o que você levou, o cara vai pegar o quê? Tudo, tudo o loot que você levou, bem, vai pegar tudo, você vai ficar sem nada, e se você usar essa estratégia com o alfa que passou, você não vai perder nada, somente o loot que você levou pra triturar, né, você vai tá com o seu loot escondidinho lá, e é certo que você sempre ande farmando rua com uma cama e um gabinete, pedra e madeira na mochila, tá, sempre, bom galera, meu jarvan aqui já tá praticamente upado, minha base, na verdade, isso aqui vai ser minha base mesmo, tropa, praticamente todo upado já pra pedra, e agora vamos começar, eu vou deixar queimando mais um pouquinho de ferro aqui ainda, galera, porque vai, é, vou precisar de ferro igual, né, pra poder fazer bomba óleo, ó, já upa a porta, então vou precisar de ferro pra fazer as bombas óleo igual, né, tropa, então de qualquer forma ainda tem que esperar queimar mais ferro, e depois eu vou tirar os ferros e vou deixar queimando somente sufuro e carvão, tropa, é, ó, já prendi aqui a minha bomba óleo, e agora a gente já pode começar a fazer o nosso primeiro raid, tropa, porém, galera, como eu falei pra vocês, né, tropa, eu ainda tenho que esperar queimar o loot, então, o que que eu vou fazer, eu vou ficar dando liberação no mapa, procurando base pra raidar, eu tô com os três cofres liberados aqui, tropa, o que eu vou fazer, eu vou colocar uma cama e vou ficar dando liberação, tropa, vou colocar três camas nos cofres, ou então pano, alguma coisa que dê pra fazer cama, eu vou ficar dando liberação no mapa, tropa, na hora que eu cair, nascer perto de alguma base que dê pra raidar, o que que eu vou fazer, eu já coloco a cama, né, tropa, depois volto na base, faço o loot de raid e volto lá pra raidar, igual eu tô fazendo aqui agora, bem, ah, desgramar já upou, tropa, essa base aqui ela tava de pedra, ó, ela tava de ferro só as laterais, só a parede, o teto ali tava de pedra ainda, tá a escadinha aqui, vou arriscar fazer uma estratégia aqui, tropa, que é você quebrar a parede, né, e o cara vir correndo, aí o cara sai correndo pra fora da base e deixa as portas abertas, e aí você consegue entrar, ó, eu vou raidar mais ou menos aqui, aqui, beleza, 4, a bamba, beleza, tropa, a minha esperança agora é que o cara fique online, tropa, o cara venha pra cá, né, na base, tem mais uma porta ainda, eu achei que não tinha porta aqui não, tropa, beleza, pronto, agora é só ficar aqui esperando, galera, o cara abrir e a porta se mete bomba, vai, platina, vai, platina, dá liberação, vai, nasce na base, platina, os cara vai te raidar, platina, nasce na base, bem, vai, platina, nasce na base, platina, nasce na base, ó, a galera acho que não vai vir aqui não, viu, quebrar mais um teto aqui, ó, ver se ele aparece, vai, platina, nasce na base, vai, nasce na base, e abre a porta, bem, platina desgraçada, tropa, acho que eu vou sair daqui, vou ficar perdendo tempo aqui não, tropa, e aí, galera, não adianta, o cara não vai aparecer aqui não, ele é bem esperto, se ele fosse um pouquinho mais bocózinho, né, mais platinobis, que com certeza ia nascer na base, dar liberação, nascer na base e abrir a porta, confiou, né, tropa, confiou que eu não tinha o loot pra raidar a parede, confiou que eu não tinha o loot pra raidar a porta, né, a porta de ferro ali, mas platina aqui foi esperto também, tropa, ó, a primeira coisa que ele fez, eu pôo a porta, eu sempre falo, galera, se sua base tá de pedra, não é errado sua base tá de pedra não, só que se sua base tá de pedra ainda, a porta da sua base tem que tá de ferro, tropa, não tem essa de deixar a base de pedra e a porta de pedra, se sua base tá de pedra, o seu jarvan ali, a porta tem que tá de ferro, por bem ou por mal, platinobis, e se sua base tá de ferro, a sua porta, sua base tem que tá de estilo, não é de pedra, não é de ferro não, platinobis, é steel, bem, base de madeira, porta de pedra, base de pedra, porta de ferro, é, base de ferro, porta de steel, base de steel, porta de titânio, e assim vai, tropa, até você deixar sua base totalmente full, porque a porta, você tem uma noção, uma porta, uma parede de pedra, você gasta quatro bomba óleo, uma parede de madeira, né, você gasta quatro bomba óleo, na porta você gasta duas, ou uma, né, e o bastão, agora, olha a diferença da base de pedra, tropa, uma parede de pedra, ou teto, que é a mesma coisa, você vai gastar dez bomba óleo, uma porta de pedra, você vai gastar três bomba óleo, tropa, entende a diferença de, 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 de loot de raiva que o cara vai gastar pra te raidar, se você deixar uma porta de pedra, uma base de ferro, o cara vai gastar três dinamite, numa porta é quatro dinamite, tropa, então é, é muito diferente, é muita diferença, então sempre usa, upa a porta da sua base, o certo é upar a base, né, mas quando você tá no início do servidor ali, no comecinho, pelo menos a porta você tem que upar, tropa, e depois upar a base inteira, não deixa loot guardado no gabinete não, galera, porque loot no gabinete não segura a raid, viu, não segura a bomba não, você pode ter um milhão de, 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 um milhão de ferro no gabinete, se sua base tiver de pedra ou de madeira, o cara vai lá e rápido no bastão, entende, que loot no gabinete não vai te ajudar em nada, o que eu mais vejo, galera, é base de ferro, no segundo dia do servidor, base de ferro, o segundo dia do servidor é que você já tem dinamite, você já tem rock, bazuca, você já tem C4, tem até ciclonita já, e os caras tá com a base de ferro ainda, tropa, ó, isso aqui se é raid na bomba óleo, com 100 bomba óleo, e não é difícil não, galera, servidor padrão até que eu não falo nada, base de ferro, mas no servidor fúria, tropa, servidor blood, base de ferro, isso não existe, é mesmo, você tá implorando pro cara te raidar, deixa eu guardar essa meia, guardar o cartãozinho azul também, agora se eu morrer aqui dentro, tanto faz, opa, ó, roupa de oxo, boa, beleza, acelera, acelera, e é isso, galera, como eu falei pra vocês, né, realmente não compensa mesmo você comprar minério não, tropa, talvez, galera, talvez compense você comprar peça, principalmente no servidor padrão, né, galera, que demora um pouquinho pra você farmar peça, que às vezes já queimou o loot de raid, já queimou tudo ali, só que você ainda tem que farmar peça pra ver, pra prender a bomba óleo, ou pra terminar de avançar a bancada, porque demora, tropa, é muito, é demorável você conseguir peça aqui, pra quem joga solo, né, tropa, eu vou voltar aqui pegar o resto do loot, tropa, mas o mais importante mesmo já tá travado, acho que nem vou voltar a buscar, não, bom, tem o capacete, é, tem um capacete de osso e a 12, vou voltar a buscar igual, tropa, meu cutelo quebrou, como vocês podem ver, tá travado, galera, não vou jogar ele fora, vou achar um outro cutelo, vou aprender e depois vou restaurar aquele meu ali, bora, acelera, acelera, acelera bem, beleza, galera, aí ó, a base tá toda de ferro já, e agora tem os três cartãozinhos, vou guardar tudo aqui, e agora vamos ficar dando liberação no mapa aí, tropa, procurando base pra raidar e ao mesmo tempo fazendo sala de cartão, por quê? Porque não tem o que fazer, pessoal, tem que esperar o loot queimar pra poder raidar, as bases tá praticamente tudo de ferro já, dificilmente agora você vai achar uma base de pedra, por aqui, assim, tinha uma, uma base, tropa, agora toda liberação no mapa aqui, galera, é, tentando nascer perto de uma sala de cartão ou tentando nascer perto de uma base, ó, aqui encontrei um monte de base, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete bases aqui, tropa, bom, vamos ver agora, minha mãe mandou eu escolher essa daqui, mas eu sou teimoso, eu quero raidar essa daqui, não, essa aqui, eu acho que eu quero raidar essa aqui, tropa, vamos de novo, minha mãe mandou eu raidar aquela base ali, mas eu sou teimoso, eu quero raidar essa daqui, não tem jeito, tropa, essa base foi escolhida pra ser raidada, não, tem o que fazer, vou colocar, já coloquei a cama, beleza, tropa, já escolhi a base pra raidar, eu tentei de tudo, galera, tentei de tudo, de raidar, escolher outra base, mas não teve jeito, fiz uma culpa ali, fiz uma escolha, aquela base foi sorteada, afo, mas você escolheu aquela base de qualquer forma, não, eu fiz um sorteio, a base foi sorteada, tropa, eu não tenho o que fazer, mas, como eu já sei, né, tropa, deu muita treta aqui nessa base na hora de raidar, viu, então, eu vou deixar pro próximo vídeo, eu sei que você tá muito ansioso, né, bem, platinho, deixa o like no vídeo pra te notar, no próximo vídeo tem o raid dessas bases aí, tropa, valeu e tchau, obrigado!